A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Opa, o que é isso? Batei! Com os pésos de um estúdio, ok, despeguei! Subiu, despeguei! Uiem! Não dá pra eu despeguei! Com os pésos de um estúdio! Despeguei! Despeguei! Amém. 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 Ele também gostou. E ele também gostou. Gostou? 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 Gostou, Gostou, Gostou? Gostou, Gostou. Gostou, Gostou. Gostou. Gostou, 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 Gostou. A lune muito boa! Gostou! Alô, por favor! Godiu, a lune a piedsou! Gostou! Gostou, o vai ser, você sabe a quem está? Você sabe a quem está? O que eu ouço? Me contarão? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL O que é meu querido, eu vou fazer o meu querido. Sim. Mãe, caçam, 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 caçam. Mãe, caçam, 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 caçam. Mãe, caçam, caçam, caçam. Mãe, caçam.